Você que tá me vendo no canal dela, eu tô achando ela um pouco nervosa. Outra coisa, gente, é gata mesmo. Fã. Você que não vê, eu sou nem gata. A gente vai começar como? Você pode descruzar os braços? Você é um homem católico? Você é o quê? Me afendeu. Devoto de... Não sou. Não é devoto? Não sou devoto de nada. Então nem coloca isso. Corta isso aí. Você não coloca, não. Não, deixa. Pode deixar, porque muita gente acha que eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, devoto de São Jorge, porque já fizemos festa de São Jorge várias vezes, mas eu não sou devoto. Eu, na dúvida, eu também rezo pra todos. É. Vai que um tá mais alerta, o outro tá no... entendeu? Eu acho que todo mundo leva a Deus. Então se todo mundo leva a Deus, eu posso transitar por todo mundo. Deus não tem uma religião. Qual é a religião de Deus? Não sei. Não sabemos ainda. Tem gente que fala isso, né? Foi dessa uma melhor. Não conheço ninguém que tenha ido e que tenha vontade de falar gente lá é incrível. É melhor a gente ficar aqui fazendo bem. Tá tudo certo, né? A gente tenta, vai errando, mas vai tentando acertar. É isso. Gente, eu estou aqui com essa pessoa. Ah, já tá valendo? E eu queria falar pra ele, porque assim, o que que eu vou falar dele? Eu acho que eu vou me calar. Eu só vou pedir pra você curtir agora, se você não curtiu esse vídeo ainda, e se inscrever. Eu vou deixar ele falar. Perry Johnson, gente. Ídolo. Muito obrigada. Obrigada. Muita honra. Porque é você... Com você vem uma galera, né? São vários personagens juntos, né? No momento eu tô fazendo uma novela chamada Topíssima, da Record TV. Tá maravilhoso. De uma... Tá sendo gostoso fazer. Teatro eu dei uma parada, porque fazer teatro e televisão ao mesmo tempo é difícil, porque você fica pedindo datas, fica pedindo pra sair antes. Então a minha cabeça fica no teatro, mas fica na televisão, fica dividido, eu não gosto. Mas assim que acabarem as gravações de Topíssima, eu tô no teatro, porque teatro é fundamental pra mim. É ali que eu me sinto mais próximo de Deus. Olha aqui, imita Roberto Carlos. Um momento maravilhoso. Obrigado. Obrigado por toda essa emoção. São anos, né, bicho? Sabe o que eu já gravei com você, Roberto? É, bicho? Gravei com... Eu queria inclusive falar com você, eu queria uma liberação pra gente fazer um musical com as suas canções. Eu te libero. Jesus Cristo, ele tem os meus locais. Roberto, eu tenho a satisfação de fazer parte do navio, né? Projeto Emoções. Que legal! Sou mestre cerimônia da coletiva, apresentador do karaokê e participo de... Precisa de alguém pra servir cafezinho? Eu tô disponível. Um sapateado, cantar uma música extra, a gente pode ir, né? Pode gravar aqui, eu mando lá pra produção. Vai que de repente... Vai que... Vai que de repente vem de lá uma resposta, tá combinado. Traz a moça. O Roberto Carlos é assim, é ídolo. Eu acho que eu aprendi tudo de família, de respeito, de generosidade, de natureza. Eu acho que eu aprendi com o Roberto Carlos, à distância. E aí eu tenho a felicidade de fazer parte do núcleo do Projeto Emoções. E você imita ele pra ele? Já algumas vezes. E ele não se incomoda? Não, ele ri. O Roberto Carlos é extremamente generoso, amigo, educado, parceiro. 50 anos de Roberto Carlos, num maracanãzinho. Eu tava sentado na primeira fila e aí o Roberto lá cantando, cantando. E aí ele me viu e falou, é, bicho, hoje eu tenho que cantar um pouco melhor, né, bicho? Porque o Eddie Johnson tá na primeira fila, né, bicho? Ai, que maravilhoso. Então é um cara que ele faz assim, ele te surpreende carinhosamente sempre. Aí já falei pra ele, já falei, eu falo tanta maluquice, já falei, Roberto, eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração. Falei, eu te amo. Aí ele falou, é, bicho, eu também te amo, né? A gente se ama, né, bicho? De outra maneira. Maravilhoso. Gente, quem não é fã de Roberto Carlos, né? Hoje no Brasil, acho que a gente não tem uma outra referência dessa posição que ele ocupa, assim, de rei, de unanimidade. Eu não conheço ninguém que fale assim, ah, Roberto Carlos, eu acho. Roberto é assim, quando você fala do Roberto Carlos, quando ele fala do amor, você fica apaixonada. Quando ele fala da fé, você se transforma, você vira uma pessoa de fé. Quando ele fala da natureza, porque o Roberto, ele não canta. O Roberto, ele te explica. É muito lindo ele falando, ele mostrando, ele explicando o que significa essas coisas fundamentais. Quando ele fala da família, quando ele fala da mãe, do pai. Nas músicas, eu acho que todo mundo tinha que falar muito do Roberto Carlos. O Roberto Carlos é uma referência. E é seu amigo também? Quem? O Alexandre Frota. O Alexandre. É? É. O Alexandre é meu amigo de adolescência, lá da Tijuca. O Alexandre Frota é um dos caras mais, olha só, é um dos caras mais inteligentes, produtivo. O Alexandre Frota me deu uma oportunidade muito grande de teatro. O que nós fizemos em 1990, 89 para 90, uma peça chamada Amores de Verão, onde eu fazia vários personagens, algumas imitações. E um desses personagens me levou para a novela Barriga de Aluguel, que era o Lulu. Esse Lulu veio do teatro. É, tô super feliz, entendeu? Agora tô na parada lá, da política, deputado federal por São Paulo. Tô feliz, tô na paz, entendeu? É isso. Valeu. Tchau. Bom coração. Que saudade, né? Marília Pera. Como é que... Ah... Palhaçada. Marília Pera, eu encontrei com ela na Globo, alguns anos atrás, e ela falou, já tô sabendo de tudo, palhaço. Você tá me imitando na peça Eri Pinta Johnson Borda. O Thalma me contou. Maravilhoso. Maravilhoso. Você já me imitava o Marília no tempo. Ah! E esse negócio do Gaguinho desempregado, bêbado, casar, você podia fazer um pouquinho com o namorado nesse ano? Isso tudo tá na peça, no Eri Pinta Johnson Borda. Deixa eu te falar, eu vou ali pegar um café pra gente, porque o papo tá rendendo, né, gente? Você espera só um minutinho, a gente vai fazer um... Porque tem que fazer parte 1 e parte 2, que é muito assunto. Tem assunto. Tá bom, né, gente? Só um minuto. Vai lá, te espero. Vai.